São uns putos. São uns coitados esses sim, cara. Deixa eles, na real. Desejo tudo de bom. Só que, é tipo assim, a minha criação, ela... Assim, os meus pais me ensinaram que palavra é tudo, tá ligado? Quando você dá sua palavra, você tem que cumprir ela. Tchau, tchau.